e desde que rolou essa lei que não pode ter propaganda de produtos infantis na programação infantil todos os canais acabaram com a programação infantil o SBT tá quase acabando já eles já colocaram um programa feminino que graças a Deus tá dando errado espero que dê errado, eles voltem com o desenho aumente o espaço, eu não consumo mas eu sei que tem muita gente que consome é uma questão social também o desenho na TV às vezes é, nossa eu não sei o que seria da minha vida sem os desenhos na televisão porque na minha nossa época não tinha Netflix voltava pra casa pra assistir Cavaleiro do Zodíaco de tarde era aquele momento, eu chegava correndo da escola pra ver o Cruze pegava trânsito, era aquela coisa você parou no farol, cacete, eu vou perder o começo do Timão e Pumba inclusive, Léo, eu vi uma eu não lembro quem que foi que falou, mas um especialista de TV aberta e tal, ele falou assim falou que a Rede Record ela cresceu muito com o pica-pau usando o pica-pau sim, o pica-pau era o grande era o chefe, tanto que eles brincaram eu acho que no programa do Porchat quando o Porchat chegou na Record a entrevista de emprego dele era com o pica-pau o pica-pau vai ter que te autorizar entendeu? porque tem espaço e não é só a criança que vai assistir pica-pau o adulto vai assistir pica-pau também porque é muito legal e tem aquela coisa hoje em dia, por exemplo eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos meus sobrinhos, sempre que eles vêm aqui em casa eu não deixo eles assistindo os desenhos porque eles costumam ver na casa deles porque eles vêm na casa deles eu costumo passar desenhos na minha época de criança porque eu falo pro meu irmão estou estragando seu filho porque você não está estragando direito você não está acompanhando e passando a coisa boa pra eles assistirem eu passo desenho do Mickey antigo eu lembro que quando o meu sobrinho era bem pequenininho ele adorava a casa do Mickey era a casa do Mickey eu acho super legal pra criança mas pra mim é um saco porque eu não quero aprender alfabeto eu não quero aprender cor já aprendi gente, já passei dessa fase entendo o valor eu acho que a gente tem um grande problema com a nossa imprensa que o pessoal acha que desde que a Pixar começou a fazer sucesso todo desenho tem que ser pra todo mundo não tem tem desenho que é pra todo mundo tem desenho que é pra adulto tem desenho que é pra criança então eu acho que tem que saber funcionar Peppa Pig doentio pra galera que assiste eu já acho que não funciona pra criança calar a boca pra mim tá lindo e eu chegava pro meu sobrinho eu catava os clássicos do Mickey antigão e passava você vai achar que o tio Léo Mickey mas é o outro Mickey então eu acho que você tem que passar um pouco também isso pra garotada porque você não vai encontrar na televisão você não vai encontrar no streaming dificilmente você vai conseguir achar esse tipo de produto e como eu tenho uma videoteca na minha casa eu tenho um Netflix particular eu posso passar o desenho da Disney que eu quiser pro meu sobrinho e aí gostou desse vídeo? tem muito mais vídeo bom pra você assistir o negócio é o seguinte você vai em youtube.com e procura Vinos Filmes se inscreva no nosso canal e também ative as notificações tocando no sininho mas se você estiver vendo isso no Facebook olha tem um truque muito sacana que o Facebook não deixa você saber que eu vou te contar agora vai na página Vinos Filmes clica lá nos três pontinhos e aí você vai em feed de notícia no feed de notícia você vai mudar pra favorito é isso isso vai garantir que você faça parte da família Vinos Filmes Vinos Filmes